Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos aprovado em 7 concursos e trago pra vocês boas notícias sobre concurso público, boas notícias sobre concursos que podem sair. E eu quero falar um pouco hoje sobre os editais lá de Goiás, da Polícia Civil de Goiás, Corpo de Bombeiros de Goiás, da Polícia Militar de Goiás. E eu acho que é uma baita oportunidade, são concursos que estão para sair com muitas possibilidades de vagas, então realmente você tem que aproveitar esse concurso aí da Polícia Civil de Goiás. Nós vamos ter pra Bombeiros aí com 32 vagas na área médica, detenente, soldado 540, oficial 40 vagas. Nós vamos ter pra Polícia Civil, pra Polícia Civil são 800 vagas e com uma perspectiva de mudar um pouco, de aumentar um pouco o escrivão e talvez diminuir um pouco outras vagas, mas são 800 possibilidades que vão ser chamadas aí no decorrer dos anos. Nós vamos ter pra Polícia Militar, soldado 1520, cadete 100 vagas, segundo tenente 50 vagas, e pra Polícia Técnico-Científica, pra auxiliar de autópsia 70 vagas, pra perito 50 vagas e pra médico legista com 100 vagas. Então, são possibilidades incríveis, com boas remunerações. E o que eu queria falar sobre esse concurso e por que eu acho que é um concurso muito especial? Porque, assim, nós temos alguns concursos que há muitos anos não acontecem, como aí Polícia Civil do Mato Grosso, Polícia Civil do Amazonas, mas que, historicamente, você não vai ver uma chamada muito grande da galera. O pessoal chama muito pouco. Você pode ver a Polícia Civil do Mato Grosso fazia anos que não tinha um concurso e saiu um concurso pra cadastro de reserva e nós vamos ficar aí na torcida. E espero que chame muita gente, mas as perspectivas não ficam boas, né? Pra quem vai fazer esse concurso, porque se chamar um, já tá chamando além do que foi colocado no edital. Agora, Polícia Civil do Goiás, a perspectiva é muito boa. Eles estão fazendo um planejamento já pra chamar em 2022, 2023, 2024. Eles querem fazer concursos de tempos em tempos. Então, são lugares que acabam chamando mais gente, né? Assim como Polícia Civil do São Paulo, que apesar de não ter uma boa remuneração, você vai ver que eles chamam muita gente. Então, você fazer um concurso num lugar desse é muito legal. E ontem, o Direção Concursos fez uma live com o deputado Humberto Teófilo, o delegado. Humberto Teófilo, ele é delegado da Polícia Civil do Goiás e um grande defensor dos concursos públicos. E o delegado trouxe algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. Eu assisti toda a live e eu quero trazer aqui um resumo pra você dessa live, do que ele falou de mais interessante. E uma das coisas que ele falou mais interessante é a questão de data desses concursos. Pra você que não sabe, nós já temos a banca, o Instituto AOACP. Então, são concursos quentes. Não é aquele concurso que fala, não, vai sair um dia. Quanto mais a gente caminha aí nas escolhas do concurso, seja autorização, depois criação de comissão, escolha de banca e de tal, mais quente esse concurso e mais a gente tem que investir. Essa é a postura que eu defendo e às vezes tomo na cabeça. Porque eu falo alguns concursos, ó, esse concurso não é quente. Ó, daí muita gente fala, ah, mas meu professor de cursinho, tem pessoas que falam, teve alguém até semana passada, falou que eu sou um pessimista. Meu amigo, eu trago fatos aqui, eu não trago opiniões, né? Até trago opiniões, mas assim, essas opiniões são baseadas em alguns fatos, em algumas análises, né? Então, pra você que me acha pessimista aqui, eu falo aqui que pelo menos esse concurso é um concurso quente. E o deputado, o deputado delegado Humberto Teófilo, ele colocou algumas perspectivas pra esses editais. E eu acho que são perspectivas muito legais, porque quais são os problemas que nós estamos tendo? Como é ano eleitoral, muita gente tá fazendo concurso de maneira muito corrida, você entra em alguns concursos e você já tem um edital, assim, fazendo uma pressão absurda. E daí o problema que você tem é que você tem, às vezes, um mês e meio, como Polícia Civil do Mato Grosso, Polícia Científica do Mato Grosso do Sul, nós tivemos, você tem, às vezes, dois meses pra estudar e isso é muito ruim. Se você embarca num edital como esse, você já usa o último edital. Aliás, se você quiser, eu faço um vídeo. Se a gente tiver aí, pelo menos ali, uns 500 curtidas, a gente vai fazer um vídeo com uma análise aí e como você estudar pra Polícia Civil do Goiás. E você embarca já no concurso com um tempo pra estudar com edital com qualidade. O problema é que muita gente tá estudando pra concurso, tá estudando sério, com constância, com intensidade, com metodologia, com material bom. Só que tem uma estratégia de concurso ruim. Fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o vídeo aqui no card. A pessoa pega e toda hora ela tá fazendo concurso de muito curto prazo, correndo contra o tempo, estudando de qualquer jeito, sem fazer exercício, sem ter uma análise bacana, porque não dá nem pra analisar percentual, quantidade de exercício. Então, a pessoa fica se atropelando. Você se propor a fazer um concurso desse, daqui a pouco eu vou falar das datas do concurso, é interessante. Você tem ali um tempo bacana pra você se preparar. Mas vamos aqui ao principal, falar das datas desse concurso que o deputado falou na live. Aliás, vou deixar essa live aqui, uma live ótima, até pra prestigiar o direção que merece aí esse prestígio por estar trazendo esse tipo de informação. Concurso da Polícia Militar. Ele pode sair aí no final, meio, final de março, até o final de abril desse ano. Então, saiu o edital, tá? Vamos falar só do edital aqui e depois vou falar um pouquinho da prova. Polícia Civil. Antes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também, eles estão pensando aí junto com o edital da Polícia Militar, certo? Então, Corpo de Bombeiros junto com o edital da Polícia Militar, tá bom? Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem uma questão que eles querem aumentar o quantitativo de escrivão. Aliás, o deputado deixa muito claro que a situação desse cargo é uma situação, assim, emergencial. Nós temos até pessoas comissionadas da prefeitura trabalhando em delegacias como escrivão dado a falta de profissionais que toquem aí as delegacias, né? O escrivão é essencial para o funcionamento da delegacia, funcionamento dos inquéritos para dar andamento aí aos procedimentos para depois servir para as ações. E a situação está muito ruim, eles querem aumentar isso daqui até nas leis. E a ideia é que o edital de Polícia Civil, eles saiam pelo menos aí um mês depois da Polícia Militar. Então, se a Polícia Militar sair em março, nós teríamos aí em abril o edital da Polícia Civil. Se sair em abril, nós teríamos em maio o edital. Então, assim você já tem uma noção mais ou menos de quando que a gente vai encontrar esses editais. E junto com o edital da Polícia Civil, saía também o edital da Polícia Científica, tá? A Polícia Científica aí que tem também seu concurso. E a prova? A prova sairia em torno de 60 dias. Então, isso aqui é muito interessante. 60 dias é um prazo curtíssimo para você vencer o edital. E aqui é a importância de você começar a estudar agora, já pelo edital anterior, que não é o edital muito antigo, o edital de 2018. Então, 60 dias da prova. Então, assim, um concurso com uma remuneração muito bacana. Vou deixar até a remuneração aqui, aqui embaixo nos comentários. Que tem um prazo muito bacana para você fazer. Ah, professor, mas e a questão eleitoral? Não vai poder ser chamado hoje. Eles estão com essa previsão. Isso daqui, essas divulgações aí que o deputado trouxe, são coisas internas da própria Secretaria de Segurança. E certamente não vai ser chamado aí pelas vedações da lei eleitoral. Você não pode chamar nem três meses antes da eleição e até a posse dos eleitos. Mas, vão ser chamados, vão ter as vagas no edital, o que importa aí é você passar. O momento que você vai ser chamado, daí, claro, que a gente fica apreensivo, mas vai acontecer. Então, é um concurso quente, um concurso com um bom prazo para você estudar. Um concurso que chama bem e tem uma boa remuneração. Todos esses concursos. Então, vamos acompanhar aí. Deixe a sua curtida. Se vocês quiserem, eu faço uma análise da Polícia Vida de Goiás. do edital aí, das provas de como estudar. E é isso daí, pessoal. Está empolgado com o curso? Deixem nos comentários e bora estudar.